E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Eita nóis, hein? Que outubrozinho da água. É a chuva que vem pela frente. Ontem a pontada da pré-frontal ficou mais para a capital e o interior do estado e para o sul do estado da divisa com o Paraná. Chegou até o Vale do Ribeira, deu uma parada e agora hoje não tem jeito. Chega aí a frente fria formada pela baixa pressão atmosférica, um ciclone extra-tropical que se forma no oceano. E os ventos são assim nesta circulação anti-horária e puxam para o mar todo aquele canal de umidade que vem da Amazônia. Somado tudo, o resultado é chuva. Já choveu, vai chover e continuará chovendo durante o dia a qualquer momento. Guarda chuvas à mão e precaução porque pode chover granizo, principalmente no interior e ventos fortes de vez em quando também. Tudo aí inserido nesse tempo ruim que vai fazer hoje. Amanhã melhora um pouco no interior, períodos de melhoria, mas ainda chove a qualquer momento, principalmente na faixa leste, capital, litoral e vales. Tempo instável no fim de semana, melhor no domingo, mas ainda muitas nuvens na faixa leste. Olha, hoje ainda sobem as temperaturas, fica meio abafado. Depois da chuva caem. Não vai fazer frio, mas vai dar um refresco, portanto, umidade no fim de semana, um pouquinho de blusa durante a noite, tá bom? Grande abraço a todos! Comenta o tempo!